Música Eu não sei até que hora que eu vou ficar É porque vai ser muito rápido passar por ele E essa oportunidade a gente não vai ter de novo, né? Música Eu só vou sair daqui quando eu vê-lo E... é uma coisa que... Ó... Você nunca sairá daqui Tá lá dentro do meu coração Música 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 Obrigado, rei Obrigado, rei Obrigado, rei Obrigado 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 Tchau, tchau.